Ah, elas foram embora antes que eu pudesse falar qualquer coisa. Não tinha intenção de machucá-las. Que merda. O senhor acha que a gente alcança se correr atrás delas? Bem, elas ainda podem ter granadas de mão então, acho melhor não. Agora que elas sabem que eu tô vivo, temos que ficar atentos. Aquela menina viva é crucial pros meus interesses. O que o senhor quer dizer com objetivos? Isso aí já não é da sua conta, senhorinha. O que foi? O senhor vive exigindo que todo mundo fale tudo, mas o senhor nunca vai falar nada. Com todo respeito, se me permitir usar suas próprias palavras, isso é bem idiota da sua parte, sabia? E talvez pra trazer, o senhor tem algum motivo vergonhoso que não quer cobertir por quê? Você tá perto demais. Por acaso você fez... Tá bom, eu já entendi. Sai de perto de mim. Beleza, então vou te contar a minha memória mais antiga. Ela começa quando eu ainda não tinha nenhum livre-arbítrio. Quando eu andava meio que caçando humanos. Quando eu cheguei no terraço de um prédio mal iluminado, eu encontrei ele. Venha ali. Naquela época eu ainda não tinha rachadura. Não tinha escolha se não seguia as ordens da máscara. Um anjo da primeira vez não atira pra matar. E ele sabia disso. Do jeito que tava, parecia que ele não queria me matar. Foi nesse momento que eu percebi... Que ele queria tirar a minha máscara. Aquele garoto olhou pra mim com lágrimas nos olhos. Eu tô começando a entender a minha conexão com ele. Provavelmente, ele foi um amigo muito próximo, Mila. Então, eu quero me encontrar com ele e resolver isso pessoalmente. Esse é o meu objetivo. Hã? Por que você tá chorando? Me desculpa, senhor. Mas quando eu penso em como aquele seu amigo se sentiu... Quando eu vi o senhor com aquela máscara... Deve ter sido muito dolorido pra ele. É verdade. Eu me pergunto... Por que será que eu coloquei essa máscara? É verdade. Eu não pus ela pela minha própria vontade. Aquela mulher me obrigou. Aquela mulher. Não. Eles eram dois. Eles tinham me derrotado e... Eu só esperava pra ser morto por eles. Cara, esse seu visual tá legal pra caramba, hein? Espera um pouco aí. Você consegue falar? Sim, o meu comprimento de ondas bate perfeitamente quando aquela pessoa, entende? Tanto que eu até consegui voltar a falar. Você por acaso sabe? Como eu posso acessar o sistema do canhão elétrico? Me mata logo, vai. Parece que você não tem muita noção. Mas é o seguinte... O presente parece seu jeito estiloso e junto com ele, esse rifle maravilhoso. Eu sabia que você ia se tornar um bobas caramba. Eu prefiro morrer do que ser só uma marionete. Pode me matar, agora! Os anjos se divertem muito mais. Medo, ansiedade, escola, provas... Não tem nadinha disso aqui. É que eu sou você. Não tem nada. Não tem nada. É que você não se divertiu. Não tem nada. É que eu tenho que se divertir. Não tem nada. É que eu tenho que ir ao lado. Eu sei lá. I sei lá. Tchau.